Os anos 90 realmente foram muito loucos. A TV brasileira, muito forte na época, sintetizou as mais absurdas cenas já vistas na história do entretenimento brasileiro. Domingo à tarde, era o dia que o bicho pegava. Da segunda metade da década até o início dos anos 2000, Fausto e Gugu protagonizaram eventos que ficaram conhecidos como a Grande Guerra da Audiência. Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Aqui é Joel Paviotti, do canal A Iconografia da História, e eu estou mais um dia aqui com vocês, entrando na casa de vocês, e eu agradeço muito pela confiança. Não é todo dia que a gente pode entrar na casa das pessoas aí, dentro da televisão, do seu aparelho dispositivo portátil. Então, hoje a gente vai contar uma história bem legal, uma história, um roteiro que foi feito lá no nosso grupo do Apoia-se, que é a galera que ajuda a gente, e a gente tem um grupo de estudos por lá, se você participar do Apoia-se acima de 50 reais, você já participa do nosso grupo de estudos, e a gente foi estudar a guerra de audiência dos anos 90 entre Gugu e Faustão. Tanto a história do barato, as principais peculiaridades, os principais fatos, como também a gente estudou e a gente deu uma lida no que representou aquilo sociologicamente, o que marcou nessa época das coisas que aconteceram ali. Então, ficou muito legal esse roteiro, a gente vai explicar eles aqui pra vocês direitinho, tenho certeza que vai ser uma boa viagem, uma bela de uma nostalgia pra vocês entenderem e compreenderem. Então, entra nessa viagem com a gente aí de volta pros anos 90 lá no túnel do tempo. Antes de embarcar propriamente no vídeo, eu peço o seu like, que se inscreva no canal e ative o sininho, e se possível ajude a gente a escrever esses roteiros, a estudar esses roteiros lá no nosso grupo do Apoia-se, vai ficar o QR Code do Apoia-se aí, ou do Pix também, caso você queira nos ajudar de alguma forma monetária também, pra ajudar a manter todo esse canal aqui. Então, nós vamos falar hoje, novamente dizendo, do conflito entre Gugu e Faustão, que marcou a época na TV brasileira, e a gente vai perceber aí que a gente viveu esse período dos anos 90 e início dos anos 2000, o tempo áureo, né? O melhor tempo da TV brasileira, que hoje já tá em decadência, faz um pouquinho de tempo aí, beleza gente? Então, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, e Edu, por favor querido, roda a vinheta, direto do túnel do tempo. Galera, a Insider é uma das empresas que acreditam e apoiam o nosso canal desde o comecinho, que hoje eu tô com a camisa louca dos caras agora, mano. Sabe esses dias, rapaziada, que a gente acorda cedo, tá uns 6 graus de manhã e a tarde tá 20? Pra esses dias não tem outro jeito, a não ser usar Insider, certo? O conforto dessas Tech T-Shirt Long Sleeve, não tem igual. Só de tocar a camiseta, você já sente que é algo diferente, manja tio? O tecido aquece a medida certa, sem abafar você. Eu fico o tempo todo confortável, mesmo nesses dias em que a temperatura varia muito. A tecnologia dessa camiseta é muito diferenciada. Elas duram até 3 vezes mais do que uma camiseta comum, não desbota e está sempre me parecendo muito nova, manja? Pessoal, eu tô falando aqui do estilo de escolha bem inteligente, tá? Você tá querendo se vestir bem, de forma inteligente, tecnológica? Então vai direto pro site da Insider. Lembrando que a Insider fabrica desde o tamanho P, até o XGG, roupas masculinas e femininas. Mete o cupom ICONOGRAFIA12, para renovar o armário com conforto e tecnologia, principalmente nesses dias de frio. O link tá na descrição e o QR Code já tá na tela, e o cupom ICONOGRAFIA12 garante 12% de desconto em cima da sua compra, dentro do site. Combinado, galera? Ó, pra vocês terem uma ideia, eu acabei de tirar da gaveta, e o bagulho tá totalmente desamassado. A Insider é muito boa, e a gente garante a qualidade pra vocês, senão a gente não tava fazendo comercial dos caras aqui. Dito isso, vamos pro vídeo. Galera, como eu disse pra vocês antes, esse vídeo foi realizado com a ajuda do nosso grupo No Apoia-se, e agradecemos a todos pela participação. Eles fazem parte da nossa linha de frente, né? Valeu, galera aí do grupo, tamo junto, tá? Bom, pessoal, pra contar essa história, a gente precisa aqui dar uns nomes e alguns personagens que protagonizaram toda essa novela. De um lado, Fausto Silva, com seu programa Domingão do Faustão, que muita gente conhece. Parou de passar hoje, mas muita gente conhece. E do outro lado, Gugu Liberato, com Domingo Legal. O Domingo do Faustão, pessoal, era mais antigo, ele entrou ao ar mais ou menos em 1989. Todos conhecem o formato, e era uma das principais atrações da grande e poderosa Rede Globo. E olha, galera, naquela época, a Rede Globo era grande e poderosa de verdade. Era uma emissora de TV que definia, decidia até eleições. Já o Domingo Legal, com a apresentação de Gugu Liberato, virou o carro-chefe do SBT, o Sistema Brasileiro de TV, a partir de 1993, quando foi ao ar, pela primeira vez. Uma coisa que a gente tem que deixar claro logo no início do vídeo aqui, é que Faustão e Gugu, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que não acompanharam na época, eles não dividiam o mesmo tempo de audiência no domingo. Gugu entrava bem mais cedo, e o Fausto Silva entrava no final da tarde do domingo. Porém, com o tempo, Gugu ia deixando as principais atrações para o final do dia, momento em que dividia pelo menos 20 ou 30 minutos com o horário do Faustão na Globo. Então, concomitantemente, os dois só dividiam cerca de 20 ou 30 minutos, até muitas vezes 40 minutos, porque o Gugu chegava a dar uma atrasadinha assim. Então, não era que o Gugu e o Faustão entravam uma hora da tarde, e até 6 horas da tarde, os dois juntos ali disputando a audiência. Eles, na verdade, com o comitante, só disputavam 30, 40 minutos. Na época, a audiência da TV aberta era medida pelo Ibope. O famoso instituto, que todo mundo deve conhecer aqui, instalava aparelhos nas TVs, de uma parte da população, que era escolhida como amostra, e geralmente por sorteio. Depois, era só pegar esses números, e fazer contas estatísticas com eles, e aí chegava num possível número de televisores, e pessoas assistindo determinada atração. Aí, pessoal, o que acontecia? Marcava-se Ibope por pontos, que iam numa escala de 0 a 100. Quem atingisse mais pontos, também conseguia atrair mais patrocinadores e anunciantes, e valorizar mais os seus preços. Então, um programa bem sucedido, dependia de uma audiência alta, dependia de vários pontos do Ibope, pra conseguir se manter. Se Gugu tivesse mais pontos, ele elevava o maior número de anunciantes. Se fosse o Faustão, idem, né? O caso contrário, totalmente, também é desse jeito. Por isso, pessoal, a disputa era pra saber, qual programa era mais valorizado no domingo à tarde, que era um dos momentos, em que todo mundo tava vendo TV. Os moleques mais novos, podem não lembrar, galera, mas domingo à tarde, praticamente todo mundo assistia TV, e geralmente, a família inteira via junto. Era um programa familiar. Vocês sabiam disso, o moleque era mais nova? Tinha duas coisas que o brasileiro fazia de domingo, comer macarronada, e assistir TV na parte da tarde. Pra conseguir acertar quem seria o programa mais valorizado do domingo, os dois apresentadores e suas equipes se envolveram numa baita de uma disputa, e cada um ia atrás de seu clickbait, tá? Lógico que na época não existia esse nome clickbait, né? Ele veio depois, mas é como se fosse um clickbait mesmo. Os caras faziam o sensacionalismo pra captar a sua atenção, e ao captar a sua atenção, você assistia e dar ponto de bola pro cara. Galera, e aí, o que que dá audiência, mano? O que que dá audiência? Crime, violência e sexo, tá ligado? Crime, violência e sexo. Aqui mesmo, galera, a gente lança o vídeo contando a história da vida do Belchior, por exemplo, um baita de um artista, com uma história muito bonita, e ninguém assiste porra nenhuma. Mas vai falar de gente que arranca o coração dos outros na navalha? Nossa, tio, lota de maninha aqui vendo o vídeo. Fausto e Gugu chegaram ao fundo do poço, chegaram a situação quase intoleráveis pra atingir o topo do Ibope, e a gente vai contar algumas delas aqui pra vocês nesse vídeo. Vamos lá, vamos falar de alguns casos aqui, só pra você ter ideia. Casos que nossos apoiadores, inclusive do Apoia-se lá, lembraram e que fomos atrás pra conferir como é que era. Bom, Gugu começou a treta com o Faustão, apelando pra sacanagem, tio, sacanagem, sexo, e ele lançou a banheira do Gugu. Vocês lembram da banheira do Gugu? Lembram da banheira do Gugu, Fernandão? Lembro, E aí, você gostava? Eu não chegava a assistir não, primo, que era o horário da igreja. Que horário da igreja? Mano, banheira do Gugu, Uba, 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 Rapaz, eu tinha uns 12, 13 anos na época, rapaz, eles faziam mal pra mim. Chegava a crescer pelo nas mãos, Fernandão. Mas você não sabe de nada que você estava na igreja. Mano, a banheira do Gugu era um roça-roça ao vivo, velho. O quadro foi lançado em 1994 e consistia no seguinte, rapaziada. Uma mulher e um homem entravam na banheira de espuma, no meio de um palco, o Gugu jogava uns sabonetes dentro da banheira, e o homem tinha que pegar os sabonetes enquanto a mulher ficava nas suas costas, tentando e pedindo. No fim das contas, era tudo putarinho, entendeu? Quem pegasse mais sabonete, ganhava o barato. O negócio era uma sacanagem da burma. Só mulher bonita e homem bonito. As minas de biquíni e os caras de sunga. Antes de começar, havia um número de dança e cantoria com as pessoas que iam participar da banheira do Gugu. Ali, o câmera dava close sem dó nas partes íntimas de ambos os sexos, tá ligado? Rapaz, imagina aquilo num domingão à tarde. Tua vó num sofá, teu tio no outro, tua mãe na cadeira, e você vendo aquele bagulho. Parece surreal hoje, mas era verdade. Antes, galera, era um homem e uma mulher por vez, mas o Gugu chegou ao ponto, pra apelar, de transformar a banheira do Gugu, né? A banheira dele num piscinão de ramos. Um bagulho virou uma bagunça. Chegou a ter uma banheira do Gugu com 10 pessoas dentro, mano. Ai, que bagulho louco, tio. Que par dinheiro. Outro quadro também que apelava pra sacanagem era a prova dos batimentos cardíacos. Se liga nisso aqui, mano. É sinistro mesmo e muita gente vai lembrar dessa porra. A produção do programa Domingo Legal resolveu misturar elementos do cabaré, UTI e filmes eróticos de baixo orçamento pra formar uma das atrações mais picantes da história da TV aberta brasileira. Se liga no bagulho. O lance ocorria assim, pessoal. Era uma disputa entre convidados e convidadas. Um dos competidores ficava sentado, tendo seus batimentos monitorados. Enquanto uma convidada, ou um convidado, fazia uma striptease ao som de uma música de zona na frente do maluco. Quem ficasse mais excitado, ou seja, com um batimento cardíaco maior, com o maior número de batimentos por minuto, perdia a competição. Basicamente, o Gugu arrumou uma forma de medir o tesão do convidado em situações acima de 18 anos, passando numa tarde de domingo. Enquanto a pessoa tirava a roupa ali, fazia um tchananem, mulheres com lingerie sensuais e homens com sunga branca. O Gugu ia fazendo comentários pouco ortodoxos, conforme os batimentos iam aumentando. O Gugu ia falando, tá subindo, tá subindo bastante, olha que tá subindo, desceu, desceu, caiu. Olha, agora... Ele falava, agora que ela vai tirar o vestido, vai subir de novo. Não tem como não subir. O Gugu era muito louco, mano. Então, depois que o Gugu apelou desse tanto, o que o Faustão precisou fazer pra subir no Ibope? Apelar também pra sacanagem de baixo calão, né, mano? E pra não ficar por baixo também, pra ficar por cima na hora da sacanagem. Porque quem fica por baixo na hora da sacanagem sempre sofre mais. Se liga na fita, Faustão resolveu levar pro programa do Domingão um quadro chamado Sushi Erótico, mano. O Faustão gravou um quadro no programa em que os atores Mateus Costas e as Carmagrini comiam um rango japonês em cima do corpo de uma moça vestida apenas com o rango japonês. É isso, mano. Aquilo passou no final da tarde de um domingo, horário bem familiar. Tudo isso, fi, em 1997, mano, nos anos 90. Cada sushi que os caras retiravam do corpo da mina, o apresentador ia animando a plateia e deu certo. O Faustão no dia estourou no Ibope. Só que mais do que sacanagem, outro tópico dos dois combatentes eram as bizarrices e teorias da conspiração. Galera, hoje você fala da tia do Zap, que vem com teoria da conspiração, com um monte de coisa, mas isso é antigo, mano. Na época dos anos 90, como a gente não tinha como, muitas vezes, não era fácil você desmentir uma coisa, procurar e tal, etc. A galera usava muito teoria da conspiração e boatos. É, mano. Eu acho que até da hora a gente fazer, né, Fernandão? De repente fazer um vídeo sobre boatos dos anos 90, né? Qual que era o boato mais louco que você lembra dos anos 90, Fernandão? Eu lembro do... Como chama da cabra lá? O Chupa Cabra? O Chupa Cabra era louco. Eu ia falar do Chupa Cabra daqui a pouco, mas também tinha do Fofão, Tinha o boneco do Fofão, que as pessoas falavam que tinha uma faca dentro do boneco do Fofão e tal. E a boneca da Xuxa também, né? O que que tem a boneca da Xuxa? O que falava que tinha um demônio que saia onda na cabeça? Da boneca da Xuxa? É, é verdade, não, isso é verdade mesmo, mano, é verdade. Gugu Liberato anunciou que levaria um lobisomem, tio, um lobisomem de verdade ao palco do programa. Ele falou desse jeito, mano, aliás, não era só lobisomem, era uma família de lobisomem. O maluco ficou divulgando a semana inteira que ia levar o lobisomem no programa, tio, olha que fita. Mas, na verdade, galera, não era lobisomem porcaria nenhuma. Gugu convidou uma família de mexicanos que sofreu de uma doença chamada hipertricose. Uma das consequências dessa patologia é o crescimento excessivo de pelos em toda a face da pessoa. O apresentador, então, vendeu a atração como se fossem jovens lobisomes latinos. O conteúdo apelativo colou e o Domingo Legal avançou vários pontos no conflito. Hoje é inimaginável você fazer isso, usar uma patologia terrível como essa como atração de TV. Bom, após a vitória do apresentador do SBT, o Domingão do Faustão resolveu apelar de verdade mesmo. Coisa absurda, tá? Mais do que levar pessoas com patologia de crescimento de pelo no rosto. O Faustão resolveu apelar muito, de verdade mesmo, a gente vai contar pra vocês. Bom, o que o Fausto Silva fez? Ele levou, bom, ele não, né, a equipe dele de produção e tal, não sei quem na verdade fez isso, eu não tenho o nome, mas foi a equipe de produção, o fato é que o cara foi lá. Então, o Domingo do Faustão resolveu levar ao programa do domingo um jovem chamado Rafael Pereira dos Santos, de 15 anos de idade. Rafael, pessoal, era imitador de latino. O latino era um cantor que fazia muito sucesso naquele período, ele falava, oh baby, me leva, eu não posso cantar mais porque depois o cara coloca aqui direito da altura, a gente perde a mão de distância no vídeo. O garoto, pessoal, que foi levado lá no Faustão, que imitava o latino, era portador de uma rara patologia chamada síndrome de Sequel, tal, de Sequel, um distúrbio que causa em seus portadores microcefalia, nanismo, deformações faciais e deficiência intelectual e o famoso atraso cognitivo. Rafael tinha apenas 87 centímetros de altura, o que contrastava muito fortemente com o apresentador de quase 1,90m, que era o Faustão. O garoto foi colocado para cantar a música do latino, enquanto o Faustão fazia gracinhas e piadinhas. Não bastando essa execração pública, um grupo de humor conhecido como Café com Bobagem foi levado ao programa do Faustão para fazer piadas com o latininho. A bizarra atração deu um excelente resultado na audiência, fazendo com que o programa marcasse 30 pontos durante o tempo e que latininho foi humilhado em frente às câmeras. Na segunda-feira, galera, que era um de repercutir o que tinha acontecido no serviço, no trabalho das pessoas, a mídia impressa apareceu tomada de críticas à equipe do Domingão do Faustão. Publicações na Veja, na Folha de São Paulo, trouxeram depoimentos de pessoas que ficaram extremamente horrorizadas com a perversidade dos produtores globais que humilharam alguém que sofreu de uma terrível patologia e usaram isso para conseguir audiência. A repercussão negativa obrigou, inclusive, o Faustão e Carlos Manga, o diretor-geral do programa, a se desculparem pelo que havia ocorrido. A briga pela audiência chegou num limite, tá ligado? Assim, um limite ético mesmo. O Carlos Manga, diretor do programa, também se reuniu com o SBT e propôs um acordo ético para que os dois canais nunca mais usassem a desgraça humana para conseguirem audiência. Bom, os executivos do canal do Silvio Santos não toparam a parada. A resposta do diretor executivo foi, abre aspas, imagine, já foi censurado pela ditadura militar, só me faltava agora ser censurado pela Rede Globo. E o conflito de audiência continuou, mas contou os mais amenos, pois o episódio realmente marcou para sempre a treta entre os dois. No início dos anos 2000, pessoal, Gugu lançou um quadro que mulheres com camisetas brancas recebiam jatos de água nos seios, deixando os seios desamostras, só não tinha sutiã debaixo daquilo. Ah, o bagulho era claro, era sacanagem também. E Faustão prontamente fechou um quadro para leiloar o biquíni da Luma de Oliveira. Então Faustão falou assim, ó mano, já que os caras estão apresentando sacanagem, a gente tem que apresentar também. A Luma de Oliveira na época era uma sexy symbol, velho, era uma sexy symbol mesmo na época, assim, coisa absurda, tipo uma Paola Oliveira hoje, assim, era a mulher mais bonita da época, assim, que a mídia colocava, tá? Ela havia desfilado no carnaval como rainha de bateria usando uma gargantilha que parecia coleira com o nome do Eike Batista, o seu marido na época. Esse maluco aí, na época, o Eike Batista, ele era pouco conhecido, tá? Ela não tinha se envolvido em escândalo ainda. Em 2001, Luma aproveitou os holofotes e posou para Playboy. Faustão levava as capas da Playboy no programa, enquanto o Gugu dava preferência para levar as capas da revista Sex. Eram duas revistas masculinas de adulto para quem não lembra disso daí. Com lecar essas revistas, elas apareciam minas peladas. Nada ginecológico. Era conhecida como nu artístico, mas a Sex era bem mais pesada e ousada nas fotografias. No entanto, fazia ensaios fotográficos com as mulheres menos famosas. Bom, o fato é que Faustão conseguiu que Luma de Oliveira leiloasse o biquíni que usou no ensaio da Playboy e seu programa. E quem arrematou esses seis mil reais foi o dono da zona mais famosa de São Paulo. Um careca muito louco chamado Oscar Maroni ele falou que ia meter um biquíni o biquíni da Luma de Oliveira dentro do museu que ele estava criando. O Faustão querendo ganhar audiência levou o Eike Batista no palco que tentou comprar a peça de volta porque ele não queria que o dono de zona fosse dono do biquíni da esposa do Eike Batista. Vocês estão entendendo, mano? Ele falou assim, mano, o cara vai meter o biquíni da minha esposa no meio da zona do bordão. Eu não quero isso. Ficou a briga de dois homens definindo onde o biquíni de uma mulher do leilão ia ser convertido para ajudar criancinhas carentes, irmão. Olha como é que os anos 90 eram muito loucos. O bagulho virou uma discussão e uma palhaçada terrível. O Faustão dava em diretos e o clima ficou pesado no programa ao vivo, tá? Só que Gugu era muito esperto e o Gugu resolveu também dar uma cartada e conseguiu levar no programa um dos maiores astros de filme de ação dos anos 90, o belga Jean-Claude Van Damme. O Van Damme, galera, pra quem não lembra os mais novos, o Van Damme era o cara dos anos 90 dos filmes de ação, tio. O maluco era doido mesmo. Todo mundo, assim, ó, se o cara brigasse na rua, os caras já chamavam o maluco de Van Damme, sacou? No dia que ele foi no Gugu, o astro era a principal atração, mas outros convidados também participavam do programa. Geralmente, galera, o que o Gugu fazia? O Gugu tinha parceria e patrocínios com revistas masculinas, como a Sex e a Playboy, como a gente já falou antes. E ele levava as capas do mês da revista, as meninas que era a capa do mês, pro palco. Na época, Gretchen era a capa da Sex e voltou com tudo. Ela era considerada a rainha do bumum, acho que ainda é. Em um certo momento, de forma bem calculada, Gugu pediu pra que a cantora e dançarina, Gretchen, dançasse colada no Van Damme. Em poucos segundos, o astro teve uma ereção e Gugu, como bom oportunista, captou a atenção do espectador pra que todo mundo entendesse o que tava acontecendo ali naquele momento, que o maluco tava ereto, entendeu? E o Gugu ficou manjando a rola do cara. Que fita louca, mano. Bom, a cena foi um dos momentos mais constrangedores da história da TV brasileira. Na época, não houve tanto debate sobre o fato, tá? Ou problematização, a gente não tinha as redes sociais ainda. Mas a cena foi extremamente inconveniente pra um domingo à tarde, só que arrebentou na audiência. Pessoal, em anos posteriores, após algumas reflexões, a opinião pública e as próprias empresas de TV perceberam que os anos 90 terminaram, já que esse tipo de cena típica do período do final do século já não se encaixava mais com uma atração, tá ligado? Começou a ficar uma coisa bem fora de moda. No início dos anos 2000, o Gugu vai fazer uma cagada terrível que quase tirou o programa dele no ar, mano. Realmente, o Gugu, pessoal, testava os limites da TV brasileira e a paciência do espectador. Eu acho que se a gente puder definir o Gugu, tem até um cara muito bom que lançou um texto uma vez, o Ricardo Terto, que tem um texto que fala sobre o que o Gugu representou na TV dos anos 90 para o Brasil. Ele representou o teste dos limites da TV, até onde poderia ir a TV, foi onde o Gugu testou e ele fazia isso de verdade. O caso que vamos contar aqui ficou conhecido como o escândalo da entrevista falsa com o Primeiro Comando. Galera, em 2003, durante cobertura jornalista sobre o Primeiro Comando, o programa Domingo Legal, apresentado pelo Gugu Liberato, mostrou uma entrevista com os supostos membros do Partido do Crime. Ele gravou dois sujeitos trajados com casacos e cobrindo o rosto, e esses sujeitos carregavam armas e se identificavam como Alfa e como Beta. Na conversa, intermediada por Wagner Mafezoli, os elementos pregavam a violência e os atentados como formas de assustar São Paulo. Em um certo ponto da entrevista, pessoal, os caras até ameaçaram tirar a vida de apresentadores de TV como José Luiz da Tena e Marcelo Rezende e também o então vice-prefeito de São Paulo, Helio Bicudo. A atração foi sucesso de público e atingiu pontuação altíssima na audiência contabilizada pelo Ibope. Porém, na segunda-feira, os apresentadores ameaçados passaram a cobrar publicamente a polícia e o SBT para que fizessem a divulgação do nome dos entrevistados. A pressão sobre a produção do programa aumentou cada vez mais. O linguajar utilizado na entrevista era pouco condizente com a comunicação nos presídios e até mesmo com o linguajar que era usado pelo primeiro comando. Inclusive, a própria organização criminosa emitiu um comunicado dizendo que não havia liberado nenhum membro para dar entrevista e que não sabia dessa feita que estava acontecendo. Percebendo as inconsistências do BO, a polícia civil abriu um inquérito para investigar o possível fraude e Gugu Liberato, desesperado e com medo de perder a credibilidade, acabou confessando no programa da Hebe Camargo, um programa muito famoso que passava na segunda-feira que repercutia as coisas do domingo, que a entrevista que ele fez com os caras era falsa. O evento foi forjado. Gugu Liberato que vem dar a resposta ao seu público, aos seus colegas das outras emissoras e, enfim, à parte jornalística de todo o Brasil a respeito desse mal-estar que aconteceu no seu programa no domingo passado. O meu chefe de reportagem a quem eu confiei e assim como eu confio na minha equipe foi a polícia depor. Ele pode ter sido enganado? Pode ter sido enganado. Pode ter sido enganado. E se ele foi enganado, eu fui enganado por tabela. Posso te dar um conselho como mãe? Não sofra tanto por um negócio de audiência, meu amor. Você tem o seu programa há tantos anos, você é tão querido. Quando um programa dá dois ou três pontos a menos, você tem uma audiência magnífica. Não tem que sofrer para de dois, três pontos que o Faustão ganha, você deixa de ganhar. O escândalo repercutiu por meses. Houve pedido de desculpas ao vivo na TV. Após o ocorrido, o SBT perdeu bastante credibilidade, principalmente nos noticiários do horário nobre. Porque, enfim, o Marcelo Rezende e o Datena naquela época eram os dois apresentadores mais populares que tinham durante a semana porque faziam aqueles programas pinga-sangue. E os caras aparecem ali de forma falsa ameçando os caras, a vida dos caras. E aí quase que a carreira do Gugu vai para o rala, vai para o beleléu. Faustão chegou a dar força para o Gugu. Na crise que ele estava passando ali, em 2003, os dois entraram ao vivo durante o programa deles. Os caras trocaram palavras carinhosas e se elogiaram bastante. Estava ali uma espécie de ponto final na disputa entre os dois programas. Era o início dos anos 2000 e as coisas estavam mudando muito rapidamente no nosso mundo. Mas fica a grande lembrança desse conflito que trouxe muitas alegrias e também muitas imagens inesquecíveis que ficaram até hoje no imaginário popular das pessoas. Gostaram do vídeo, galera? Bom, eu acho que a gente conseguiu passar o recado para vocês. Se a gente esqueceu de alguma coisa, cita aí dessas aberrações ou coisas que aconteceram aí nos canais tanto no SBT como na Globo quanto nos outros canais também nos anos 90 desse conflito pela audiência e por pontos no Ibope, certo? E a gente só conseguiu fazer esse vídeo porque a gente tem o nosso grupo do Apoia-se que nos ajuda financeiramente e se você quiser manter o nosso canal funcionando aqui com os temas delicados que nós falamos nós precisamos da ajuda de vocês tanto pelo Apoia-se como pelo Pix que é os dois que estão aí na tela e vocês podem fazer qualquer valor a partir de 2 reais lá no Apoia-se você já tem recompensa a partir de qualquer valor no Pix aí vocês nos ajudam a manter forte e produzindo cada vez mais pra vocês caso não consiga tá tudo certo continua com a gente até o final deixa o seu like se inscreve no canal ativa o sininho como vocês sempre nos ajudam muito beleza? e compartilha esse vídeo joga pra frente aí com o pessoal que viveu os anos 90 pra fazer uma viagem nostálgica também é muito bom poder trazer esses temas pra vocês ademais um forte abraço a todos fui valeu até uma próxima